O comandante Schneider continua fazendo trabalho no 11º Batalhão de Polícia, trabalho ostensivo e um carro é recuperado por policiais lotados aqui no 11º Batalhão de Polícia e o carro, ele é oriundo da capital do estado do Piauí o carro recuperado os elementos quando notaram a presença da polícia abriram no oco do mundo, como a gente diz na gíria policial, coronel? É, mais uma vez aí, o nosso serviço de inteligência fez aí, inclusive, visualizou pelo aplicativo e pelas câmaras e a nossa oficial de CPU acabou visualizando esse veículo foi entregue na central e com certeza será entregue ao dono e nós chegamos mais nesse êxito de um carro recuperado, nós já alcançamos a marca de mais de 640 veículos recuperados isso em função dessa perspicácia, dessa interação com a sociedade e dos meios tecnológicos nós temos usado muito a questão dos aplicativos, dos grupos de WhatsApp nós temos um aplicativo também de facilitação dessa interação com a sociedade e isso tem criado essa possibilidade de nós chegarmos a esse alcance desses veículos recuperados isso é importante, quem ganha com isso é a sociedade e o que a polícia tem que fazer é trabalho preventivo, trabalho de prevenção e dar a sensação de segurança para a comunidade Tá certo, policiais lotados aqui no 11º Batalhão de Polícia na cidade de Timon, no estado do Maranhão, recuperando mais um veículo na lente e tô na tela da TV Antena 10